La, la, ya, la, ya, la, ya, la, la, la La, ya, la, ya, la, ya, la, ya La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, la, la La, ya, la, ya Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o desgosto